Sacode! Aniceto faz o que? Aniceto, vara a noite, a vera, a vera Todo mundo se admira, ele vira, vira E na noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura pra cura, pra cura Aniceto, vara a noite, a vera, a vera Todo mundo se admira, ele vira, vira E na noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura É um patrimônio a ser preservado em prol da cultura do nosso país Faz um pandemônio no samba versado, Aniceto é pura raiz Filho da macomba, padrinho do jogo da chula marido O seu nome é Aniceto, seu sobrenome é partido Aniceto faz o que? Aniceto, vara a noite, a vera, a vera Todo mundo se admira, ele vira, vira Vira a noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura pra cura, pra cura Aniceto, vara a noite, a vera, a vera Todo mundo se admira, ele vira, vira, vira Vira a noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura Aniceto Monumento, viola, arte, esbama, do samba Que mais sabe improvisar Dá mais boas que banheira que tanto Fiatiririririririririririririririririririririririririririririririririririririra Vira, 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 vira Vira a noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura Pra cura, pra cura, pra cura Aniceto, vara a noite na vela, na vela Todo mundo se admira, vira, vira, vira Vira a noite não vem hora, demora, demora Pra pensar com ele é preciso a escultura Aniceto Grupo Sacode Aniceto Aniceto Como valeu, Sacode Que aqui com vocês Saco Vim Júti Saco Vim Júti Já não há de mim a chama do amor Que nem faz palpitar meu corpo Coração Tantas você fez Que logo conseguiu Fatal e fez a licença da caixão Sim, hoje não me aceito Estou no meu direito De querer encontrar Sim, é gravado no peito O amor tão perfeito Que eu tinha pra dar Tentei fazer você lutar Falhei, eu tentei Mostrar que o amor pra mim Não é nunca assim Não sei qual será seu fim Vamos dar o alto agora Vamos dar o pagão Sinto que eu estou me acorrentando E aos furos derramando o diabário em vão Quis amenizar meu sofrimento Esquecer por um momento Eu me desprezo em gratidão E agora? E agora? Já me esqueci de voltar Porque tu não sabes amar Ou não tem coração Que nem que venha chorando Tu não terás mais o meu perdão E nem que venha chorando Tu não terás mais o meu perdão Tenha menos em pensamento Tive alívio em minha dor Sofri muito por querer Ser feliz com teu amor Alimentei o mais do sal Dentro do meu coração E eu te vivo Estou com designação Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Lulaliá, alaiá... Lulaliá, alaiá... Lulaliá, alaiá... Alê! Lindo! Certo de pintar! Vamos lá! Guerê é de ver! Vou querer ouvir a sua voz Vou querer ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer E faz o quê? E faz o quê? Agora é você E é a luz de um bem A luz de um olhar Você é a luz de um amor Vou voltar Deixa pra mim Se nesse desencontro Se eu pudesse te encontrar E poder te mostrar O que sinto por você Nunca imaginei sentir tanta saudade Será que você não sabe? Já não posso esconder Queria te ver Poder ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer E faz o quê? Eu vou voltar Queria te envolver Na luz do seu olhar No mel do seu amor Prova Queria, queria te ver Poder ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer E faz o meu calor Queria te envolver Na luz do seu olhar Do mel do seu amor Prova 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 dos seus carinhos E me engrandecer É tudo o que eu quero Para ser feliz E ver o lindo sol No amanhecer Queria A noite chega Eu louco pra te ver No quarto Eu quero todo o seu calor No quadro Que dá todas Nossas emoções Queria Vá! Queria te ver Poder ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer Você é a luz de um bem-querer Que faz o meu calor Queria te envolver Na luz do seu olhar O mel do seu amor Prova Prova dos seus carinhos E me engrandecer É tudo o que eu quero Para ser feliz E ver o lindo sol No amanhecer Queria A noite chega Eu louco pra te ver No quarto Eu quero todo o seu calor No quadro Que dá todas Nossas emoções Vamos lá, galera Viajou! Queria Te ver Poder ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer O que faz o meu calor Queria Vá! Poder Tá bonito Na luz do seu olhar O mel do seu amor Prova Vá! 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 Queria Queria Te ver Poder ouvir a sua voz Você é a luz de um bem-querer Que faz o meu calor Queria Me envolver Na luz do seu olhar Com o mel do seu amor Prova Eu quero me prender debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixe Me deixe te trazer um nego Pra nunca funer Fazer os meus apelos Me deixe te trazer um nego Pra nunca funer Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Eu quero ser exorcizado Pela água lenta Desse olhar de fim Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desritmia Vem logo Vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo Vem curar seu nego Chegou de corre lá da boemia Eu quero te esconder Debaixo dessa tua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixe te trazer um nego Pra nunca funer Fazer os meus apelos Me deixe te trazer um nego Pra nunca funer Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água lenta Desse olhar de fim Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desritmia Vem logo Vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de corre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem E que as melhores já vêm Foi assim que meu amor Conseguiu me convencer Vim pro Rio de Janeiro Deixei o meu salvador Eu parte, parte chorando Sufocando a minha dor Eu parte, parte chorando Sufocando a minha dor Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores já vêm Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Que dias melhores já vêm Vamos dar o pacote Se empolga, amigo Vamos de alguém, né? De volta, estamos juntos Ô Maria Ô Maria Ô Maria Vamos parar Já com essa budominha É de noite É de dia Chega, sogra Chega, tia Quase sempre É panela no fogo e barriga base Quase sempre É panela no fogo e barriga base Segura a casa, meu bem De noite eu chego suado e cansado Quero ir no banheiro, está sempre ocupado A pista cheia e vazia a panela A turma lá em casa só fica naquela Sou eu Sou eu que entrei no supermercado Sou eu que aguro o vizinho do lado E na madrugada ainda sou maltratado Sou eu que entrei no supermercado Sou eu que aguro o vizinho do lado E na madrugada ainda sou maltratado Ô Maria Ô Maria Ô Maria Vamos parar Vamos parar Já começa a budomia É de noite É de dia Chega sogra, chega tia Quase sempre é panela no couro e barriga vazia Quase sempre é panela no couro e barriga vazia Quase sempre é panela no couro e barriga vazia Obrigado, carinha, obrigado pela presença Valeu, rapaziada, vamos segurar esse batido que é doida linda Beleza Fala, vira Beleza Valeu, rapaziada Cabe a nós lutar por esse amor Sem ligar pra quem só quer nos destruir Por aí eu encontrei Razões de sobra pra tanta paixão O orgulho deu chance pra dor A distância viva a te seguir Vou sair Eu já cansei De ter que me aturar a solidão Compus essa canção Pois quando te encontrar Estarei cantando Afinal Tá na cara desses versos És o tema Nem a fé será um sonho E acordar Não vai valer a pena Se você me aceitar Juro jamais deixar Juro jamais deixar Nos dividir A vida passa o tempo Boa basta Não quero mais ficar na toa Sem dormir Sem dormir Se você me aceitar Juro jamais deixar Nos dividir A vida passa o tempo Boa basta Não quero mais ficar na toa Sem dormir Compus essa canção Pois quando te encontrar Estarei cantando Afinal Tá na cara desses versos És o tema Nem a fé será um sonho Nem a fé será um sonho E acordar Não vai valer a pena Se você me aceitar Juro jamais deixar Juro jamais deixar Juro jamais deixar Nos dividir A vida passa o tempo Boa basta Não quero mais ficar na toa Não vai valer a pena Não vai valer a pena Se você me aceitar Juro jamais deixar Juro jamais deixar Nos dividir Nos dividir A vida passa o tempo Boa basta Não vai valer a pena Não vai valer a pena Não vai valer a pena Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamburi Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Chegou o que, gente? Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que vendia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Desfilou Eu chorei Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei Não pensei Que mentira A cabrocha que eu tanto amei Não pensei Não sei se vou adorar Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quantos meus desejos Já bem pensados E sagrados Sem bola, gente Pode, é Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que quis um louco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De me amar É você Não, porque eu não quero Fazer assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que quis um louco E sei que tenho mil razões Até para deixar De me amar É você Não, mas eu não quero Agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Para lhe perdoar Eu tenho mil razões E aí, parceiro Ela faz No samba dolente Eu não parto do alto Lá, 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 lá E deixar meu mundo Sereno mais calmo Ando de noite Seguindo teus passos Eu trabalho Alto do morro Com todo asfalto Ela faz Ela faz Samba dolente Ou parte do alto Lá, 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 lá E deixar meu mundo Sereno mais calmo E aí, ô negra bonita Bom dia O sol já caiu Estava no chão Lá, 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 lá 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 Eu tenho mil razões Acreditar não tava pra sair Não é toda hora Que a gente é sorte Que está no pagode Tanto no balde Tanto dia e noite Seguindo teus passos E aí, meu chão Alto do morro Com todo asfalto Ela faz No samba dolente Eu não parto do alto Lá, lá, lá E deixar meu mundo Sereno mais calmo E aí, ô negra bonita Eu fiz na biguda Você já sabia Eu sou da madruga E adoro folia Marro na bala Que queria se mesmo casar Pra me mudar De duas Você só tem uma atitude A tomar Tô me acompanhando Essas amenduras Vou ficar em casa Esperando eu chegar Ando de noite Seguindo teus passos E aí, meu chão Alto do morro Com todo asfalto E aí, meu chão Eu tô no leite Eu vou aqui do alto Lá, lá, lá E deixar meu mundo Sereno mais calmo E aí, ô negra bonita Ei, meu chão No samba dolente Eu não parto do alto Lá, lá, lá E deixar meu mundo Sereno mais calmo Canto de noite Seguindo teus passos E meu samba, eu rodo no morro com o dedo assalto É meu samba, eu rodo no morro com o dedo assalto E meu samba, eu rodo no morro com o dedo assalto Pela paz, o Salvador Lidio não bate no arco Lá, 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 e deixar meu mundo sereno mais calmo Ando de noite seguindo o transpasso Pela paz, o alto do morro por todo o asfalto Pela paz, o Salvador Lidio não bate no arco Lá, 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 e deixar meu mundo sereno mais calmo Ando de noite seguindo o transpasso Pela paz, o Salvador Lidio não bate no arco Lá, 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 e deixar meu mundo sereno mais calmo Ando de noite seguindo o transpasso Está tudo certo Corre perigo, não deu porquê Te lembras do pouco que eu te dei Naquele instante Sonho bastante, valeu por tudo E agora, cá, lá, 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 Lidio no arco Que foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Volte comigo então Está tudo certo Mas hoje, hoje eu vou revelar Minha amiguinha sem par Brotou no meu coração Uma emoção singular Por isso nas dimas do amor Meus sonhos desejo sonhar E agora no espelho da dor Eu não desejo me olhar Que seja sempre assim Vida sorrindo pra mim Brilha na minha canção A luz de uma doce paixão E dos olhos desse teu amor Não quero deixar de enxergar Gostoso é sentir o prazer de saber te amar Pra conservar O traço de união É se entregar De todo coração Não deixe a luz se apagar Porque eu não posso te perder No pé do sol No pé do sol No meu cantar No meu viver Não deixe a luz se apagar Porque eu não posso te perder No pé do sol No meu cantar No meu cantar No meu cantar No meu cantar Vai, 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 vai Ahn Vaiia, vai, vai Vai, 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 vai Ahn Vai, 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 ahn Valeu Ronaldinho Que hoje e vila Valeu parceiro Ronaldinho no fundo de guitarra Jalil Satori Lá, 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 lá 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 Lá, Gil Hoje Pra nós o evento da clarela Veja O sol desplandar na janela Nada Se compara A razão De te amar Vidas Se juntam formando alianças E assim Se embala uma nova esperança Pois quem ama Não se engana Mas a vida Com sonhar Sabe Nosso amor É feito a neva E reforça Sobre as flores De unir no jardim Veja que a pureza Dessa vida Que nasceu em nós Numa só voz Canta feliz Santamor Amor La, lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Numa só voz Canta feliz O amor na sua essência Vem graficar Pode ferir sem machucar E seduzir quem quer dominar Só quem provar do amor Terá ciência da relação Céu lhe mudou, mar de paixão Sem resistir à tentação Dirá que sim, querendo ou não Verá, verá que o amor É a cura do mal, um cego punhal Rasgando, sangrando, sem dor Num golpe fatal, um perigo animal É a porta do céu O teto do mar O cara do braço Na doce aflição de roçar O corpo do céu Até encontrar sarro É assim que se sente Todo amor vem pra gente Só quem bate de frente O que tem isso que deu É assim que se sente O que tem isso que deu Só quem bate de frente O que tem isso que deu É assim que se sente Todo amor vem pra gente Só quem bate de frente O que tem isso que deu É o fim que se sente Quando algo vem da gente Só que o norte de frente E tem que ter o cara Mas nada Nada Me faz sofrer Quando estou estendido em suas mãos Não consigo perder a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo cão Vem me fazer sofrer Eu espero a sua revisão Não demore com a sua decisão De comércio feliz em suas mãos Veja bem, veja bem O amor não é dinheiro Para se querer guardar Abre o seu cativeiro Para poder me libertar E vem E estarei E estarei Esperando você nessa eterna frontidão Solte o seu sentimento O tempo não vale o tostão E vem E vem E vem Mais nada Nada Me faz sofrer Quando estou estendido em suas mãos Não consigo perder a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo cão Vem me fazer sofrer 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 Que bem Ela chorou Ela chorou Na hora da partida E quando a fã morrida Eu também fiquei Sentindo Minha alma dolorida Na despedida Eu também chorei Chorei por ter voltura Inesperadamente O coração da gente Fica a palpinar Vendo O amor igualmente Estranhamente Se afastar Qual um barco que navega em alto mar Pra não voltar Feito a brisa inocente ao ar Ao corpo se perder Tentando se encontrar Vai morrendo assim A esperança em meu olhar Na solidão Só me resta a recordação Que o romance tão lindo Muito lindo Que só me fez sonhar Mas tudo em vão O meu sonho foi medo e ilusão Não tragou-se assim Sem eu saber qual a razão La 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 ia, la la ia, la la ia, la la ia Um romance tão lindo, muito lindo E só que vem só ganhar La 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 ia, la la ia, la la ia, la la ia Não estrago se assim Sem eu saber dessa raiva Vamos dar porré, menor Viva! Pelo amor de Deus Não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Olha eu peço favor se a encontrar O meu endereço não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não diga ela minha residência Eu quero até que ela ignore a minha existência Se você é amigo meu Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus E não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Obrigado.